Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí, falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sonhos, se não emitirem sonhos bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim, também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque, se eu orar em línguas, o meu espírito, de fato, ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar cinco palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar dez mil palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele que fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que dois ou, quando muito, três. E isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês, ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem.